Olá pessoal, bem-vindos ao canal Arte Improvisando e Decorando. Hoje nós vamos aprender a fazer um suporte de celular retrátil com iluminação feito com cano PVC. Nós vamos precisar de dois cotovelo, tudo de 20 milímetros. Nós vamos precisar de quatro pedacinhos de 10 centímetros, dois pedaços de 13 centímetros e um pedaço de 18 centímetros. Esse é o que nós vamos precisar, dois tampãozinhos também, um bocal, um interruptor para acender e apagar a luz, um conector de tomada e um metro e meio de fio de um milímetro e meio e fio de isolante. Nós vamos precisar de dois grampinhos desse aqui de pasta de segurar papel. Vamos lá ao vídeo então pessoal, se inscreva aí no canal, curta, se vocês gostar compartilha aí com os amigos e vamos ao vídeo então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.